O Esquadrão Raptor composto por Blue, Echo, Charlie, Delta, foram criadas para servirem de testes para o projeto IBRES, da Engen, com o objetivo de analisar a inteligência e comportamento dos Raptores. Todos os membros desse esquadrão são compostos apenas por fêmeas, que tiveram seus nomes dados a partir do alfabeto nato, com exceção da Blue, que recebeu seu nome devido a sua coloração, embora ela também seja reconhecida como Beta. O Primeiro Raptor criado desse grupo foi a Blue, seguido por Delta, Echo e por último Charlie. Cada uma dessas Raptores tem seus genes compostos por diferentes animais, exceto Delta e Echo, que afetaram na coloração de cada uma. Sendo assim, Blue, que teve o seu gene misturado a um lagarto monitor de garganta negra, recebendo assim os detalhes azuis em sua pele e também a sua listra que vinha da cabeça ao rabo. Charlie, que obteve o gene de uma iguana verde, dando os detalhes verdes e a listra em sua pele. E por fim, Delta e Echo, que tiveram seus DNAs mesclados a diversas aves. Em sua juventude, Blue e Echo lutaram pelo domínio sobre o bando. Blue foi sempre vitoriosa e Echo acabou recebendo uma cicatriz em seu rosto e a sua mandíbula acabou ficando deslocada. Nisso, a Blue ficou como líder do grupo, porém, ambas empunham o maior respeito entre si. Suponha-se também que Delta era a segunda no comando, já que Blue e Delta se comunicavam bastante. E trabalhavam sempre juntas, como por exemplo no incidente em que liam Kai do paddock, e Blue e Delta foram as primeiras a encurralá-lo e comunicar aos demais. Charlie, por sua vez, era a mais nova do bando. E como Blue era a mais velha, havia um enorme respeito por sua irmã, sendo que na infância, Charlie até desistia de sua carcaça para alimentar a Blue como um ato de confiança e por vezes obedecia mais os comandos da Blue do que a do próprio Owen. Desde o nascimento até a fase adulta, o esquadrão sempre viveu no paddock, que se localizava distante do restante das instalações do Parque da Ilha Nublar. Owen era o líder e responsável por cuidar do esquadrão dos raptores. Desde o nascimento, ele sempre esteve com elas, criando assim um vínculo de liderança e confiança, ensinando mais de 40 comandos. O sujeito V2 é o nome dado ao primeiro Velociraptor feito para o projeto IBRES, da divisão de segurança da Engen, durante a sua fase de iniciação. Porém, ela acabou sendo rejeitada pelo projeto devido ao seu comportamento agressivo e imprevisível, e se manifestou durante a sua fase adulta. Alguns rumores indicam que ela havia conseguido escapar do paddock diversas vezes, resultando assim na morte de vários funcionários da Engen. Por causa desse comportamento, ela teve que ser sacrificada. Só existe uma fotografia do sujeito V2 nos arquivos secretos da Engen. Ela possui uma cor marrom, com uma faixa azul muito semelhante ao da Blue, só que mais fraca. Ela também tinha duas pequenas cicatrizes verticais em seu focinho. Durante sua criação, antes da fase de gestação, pensou-se também em deixar a sua coloração azul ou alaranjada. Porém, a ideia foi descartada e essa coloração da foto acabou sendo escolhida no final. Devido à ideia que ela teria mais êxito para caçar e se camuflar, ao qual ajudaria durante a fase de análise do comportamento, o que não ocorreu no futuro. Existe a possibilidade dessa raptora ainda estar viva durante o incidente no parque. Embora os arquivos secretos da Engen indicam que ela tenha sido sacrificada, pode ser que ela tenha sido mantida longe do paddock do esquadrão principal do Owen. Porém, são apenas rumores. Atualmente, a única raptor viva do esquadrão é a Blue, que está no continente. Como visto no Jurassic Fallen Kingdom, os demais membros acabaram morrendo em combate. sendo Charlie morta por uma bazuca por um dos soldados da Engen e Echo e Delta durante a luta contra Indominus Rex no Central Park. É de fato muito triste que Blue tenha perdido suas irmãs durante o incidente na Ilha Nublar. Sabendo que Owen era também muito apegado a esses raptores e a despedida dos dois, depois de terem passado por diversos acontecimentos, só caracteriza ainda mais este fato. Que um confia no outro. Que um confia no outro. Existem algumas versões para qual era de fato o objetivo do esquadrão. A Engen, como eu havia dito no começo do vídeo, havia criado este grupo para estudar o comportamento e inteligência dos raptores. Porém, ao término do treinamento, que era liderado pelo Owen, os raptores possivelmente serviriam como atração para o parque, como os golfinhos e as orcas atualmente são usadas. Mas para Vic Hoskin, vendo a maneira que os raptores respondiam ao Owen, ele as viu como máquinas de combate, que possivelmente poderiam ser usadas para guerras e afim. O que acabou não ocorrendo, já que seu plano resultou em sua morte. É claro que mesmo que o incidente que resultou na liberação dos raptores não tivesse ocorrido, Owen provavelmente não permitiria que os raptores fossem usados para a guerra, pois ele sabia que não funcionaria e uma catástrofe ainda pior que o que ocorreu no Jurassic World poderia ocorrer. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like, comentar e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que temos uma playlist completa dos arquivos secretos, basta acessar e saber mais sobre este mundo jurássico que não foi revelado para vocês. Valeu então a todos, até mais e tchau! Antes de finalizarmos completamente, gostaria de dizer que temos tirinhas oficiais do canal, criadas por um amigo meu. Essas tirinhas tem base em meus vídeos e geralmente estou postando no Discord e também no Facebook, então caso queira acompanhar, é só seguir o que diz na descrição para entrar no Twitter e no meu Face, e também tem meu Instagram lá. Aliás, quais raptores do esquadrão vocês mais gostam? E o que acharam do 5º Raptor Misterioso? Deixe aí nos comentários. Eu também vou querer saber quais assuntos vocês gostariam de entender mais sobre os arquivos secretos da Engen. Deixe aí nos comentários, também. Deixe aí nos comentários. Deixe aí nos comentários.